A gente chegou agora, depois de seis horas de viagem ou mais, aqui no lugar que a gente vai pegar o ferry boat e aqui estamos num restaurante bem tradicional, eu queria um café da manhã, um pãozinho, um croissant, mas olha só o que temos de café da manhã aqui. Nossa, que delícia, nossa, nossa, ó, tirou outra sujeirinha, muito bom, fica um musquitinho preto na tosse. A gente estava esperando ir de ferry boat, aqueles barcos grandes, confortáveis, olha só o que nos espera, um barco normal, um barquinho. Estamos aqui num caiaque, uma canoa furada, e não pare de chegar, gente, tá zoeira. Estamos indo de canoa, diretamente pra eles. Corona! Olha o desembarque, como é que é? Gente, que babado, né? Essa aqui é a ilha de Perhentian que a gente tá, e o mais legal é que a gente pode dar a volta na ilha inteira. Se eu atravessar aqui por até o fundo, eu consigo contornar toda a ilha. Eu não consigo dar um acerto sol e pôr do sol nessa craia. A gente chegou agora, foi dar uma desbravada na ilha, e achamos esse lugar aqui, olha, vazio, olha que perfeito. Uma casinha, né, um resort com vista para essa água transparente. Caralho, a gente tava aqui nessa ilha invadida, invadimos a ilha, e olha o animal que tem aqui. Mila, vamos lá, faz-me pôr. Ai, eu tô gravando. Alguém vem e faz-me pôr. Não. Vamos lá. O que é isso? Mas o que é isso? É tipo um lagarto. É tipo um lagarto. É um filho de um lagarto grande, do dinossauro. Eu vou gravar porque não parece uma coisa tão bonita, exatamente porque não é bonito. Olha só, isso aqui é peixe falso, com o que é isso aqui, amiga? Uma lesma, alga, e arroz. Isso aqui, eles não brincam no tamanho do arroz. Esse é o hotel que a gente tá ficando, e eu pedurei a roupa aqui fora, mas eu como brasileira e fico muito desconfiada, mas olha lá a confiança. Todo mundo com a roupa estendida. Bom dia! Olha só, 8 da manhã, e a gente acorda com essa vista. Hoje é dia de passeio. Oi, o meu vídeo. Oi, o meu vídeo. Oi, o meu vídeo. Oi, o meu vídeo. Oi. Oi, o meu vídeo. Olha a cor dessa água. A cor, não tem cor. A mais linda. Oi, isso é a mamãe? Não. Wow, eu come back! Estamos fazendo uma caminhada, agora, e eu já estou sem power. Escadaria Las Melinas. A gente resolveu subir uma escada que tinha aqui pertinho da praia e olha a vista. Aqui tem um almoço, rio, pincel, 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 sal, pincel, 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 pincel e anchovias. Ah, pincel? Anchovias também? Sim, e um almoço. Obrigada. Estamos aqui nesse tour hoje, procurando por tartarugas. Acabou de passar uma e eu achei que estava filmando e não filmei, mas eu vou postar vídeos alheios. Depois do passeio com as tartarugas, a gente veio aqui nessa praia que chama Long Beach. E eu vou dar um close pra vocês, que coisa mais linda. É uma das praias mais populares aqui da ilha. Praia bem turística, cheia de gente, bem diferente da praia que a gente está. Tchau. 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 A cor desta aba que surreal e a presença destes amigos aqui o tempo inteiro. Olá, meu amigo! Meu Deus! Olha o o ojo! Certo! Olha a quantidade de macaco com olho branco que tem aqui! E eu fico doida Meu Deus do céu É tão bonita A família Eu acho que nós vamos ver algo mais Animal Planet Esse aqui é um outro lado da ilha que a gente está Só que tem essa praia maravilhosa Do lado que a gente está são mais corais Tem a entrada onde a gente estaciona o barco E esse aqui é todo o outro lado da ilha Que a gente pode aproveitar durante a tarde O sol bate aqui e o sunset aqui também É muito bacana A gente acabou de ver os macacos Tem muito animal silvestre que eu jamais vi na minha vida E agora a gente vai fazer umas fotinhos lá no fundo Nas pedras e aproveitar um pouco mais do dia Só 4h30 a gente já fez tanta coisa hoje E aqui a gente fez o mergulho com as tartarugas A cada 15 minutos Elas sobem Na borda da água do mar E a gente consegue ver elas Então a gente fica mergulhando Sempre acompanhando elas Porque a água é transparente, cristalina E assim que elas sobem A gente consegue filmar e bater fora Aqui a única forma de andar de táxi é assim Estamos vendo um zubarão Onde está ele? Um zubarão Olha a claridade da água Dá pra ver todos os peixinhos Até aqui na ilha e dá pra escutar a música da oração deles Quero ver se eu consigo gravar Eu acho que tá vindo de lá Eu acho que tá vindo de lá Uma mesquita Um e dois Eu vou filmar daí se virar Yes Vamos lá Olha só onde estamos A gente nasceu pra isso Só não sabia Olha só A gente até já deu aqui Olha onde nós estamos A velocidade A gente está a dois metros da areia Isso aqui é navegação Não é navegação profissional Estou aqui só filmando E a Arly está suando Isso aqui é navegação Cansada Chega lá Isso cansa Era só pra foto O braço já Já treino o braço por um vídeo Obrigada, tá bom Hora de dar tchau Bye bye Olha só aqui Que é a rodoviária Todo mundo pronto Rodoviária marinha Yeah Ok, bye bye Perhentia Foi um prazer To meet you We're gonna miss you so much Bye 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 bye